Olha, a superintendência de operações integradas em conjunto com a polícia militar deflagrou a 24ª fase da operação Interditados, que tem como objetivo combater a comercialização de aparelhos roubados ou furtados na Praça da Bandeira e no Troca-Troca no Centro Teresina. Estava falando agora há pouco, você lembra? Vamos ao vivo com o repórter Chico Filho, que traz mais informações. Chico Filho, por favor, conta pra gente aí como é que está o trabalho aí. É um trabalho grande, trabalho necessário. Está dando resultado, a gente está vendo. E você tem mais informações, por favor. Ok, Beto, muito boa tarde. Boa tarde pra você que está em casa e acompanha o Balanço Geral no meio-dia desta quarta-feira. Beto, foi a 24ª fase da operação Interditados da Secretaria de Segurança Pública através do SOI, que é a Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Desta vez, o alvo foi a Praça da Bandeira, que fica ali por trás do shopping da cidade e também o famoso histórico Troca-Troca. Os policiais estiveram por lá e a gente conversa agora com o delegado Matheus Zanato, que é o diretor do SOI, que vai trazer mais informações, inclusive, sobre as seis prisões que aconteceram durante a 24ª fase da operação Interditados. Delegado, além das seis prisões, qual o resultado em relação a material apreendido? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Chico e todas as pessoas que estão nos assistindo. Estão dando continuidade à política pública de enfrentamento ao roubo e furtos celulares. Hoje, nós deflagramos a 24ª fase da operação Interditados, que teve como foco principal a Praça da Bandeira e o Troca-Troca. Conseguimos fazer a prisão de seis pessoas que estão sendo conduzidas para a central de flagrante. Elas serão autuadas pelo crime de receptação qualificada. Conseguimos apreender mais de 30 celulares. Inclusive, alguns dos celulares foram roubados há apenas três dias atrás. Essas pessoas que estão sendo conduzidas já são reincidentes nessa prática criminosa em uma operação de sucesso integrada, que foi feita juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e também forças da Secretaria de Segurança Pública. Essas pessoas, delegado, que foram conduzidas ali em relação à Praça da Bandeira, são pessoas que ficam ali de um banco para outro, caminhando, indo e voltando na praça, esperando a oportunidade de negociar um telefone roubado? Seria isso? Com certeza. A Praça da Bandeira é um grande problema nosso. Por isso que nós temos já feito outras operações lá naquela região. A população já sabe que não deve comprar celulares sem procedência e os que insistirem nessa compra serão autuados pelo crime de receptação. Então eu peço ao cidadão piauense que não compre celulares sem procedência, muito abaixo do valor do mercado, sem nota, sem caixa, porque se você estiver comprando, você vai ser autuado pela receptação, estará alimentando o furto e roubo de celulares e também a prática de outros crimes mais graves, como por exemplo o latrocínio. Agora, além da Praça da Bandeira, a polícia também atuou lá no Troca-Troca. Isso. É outra região também que é um grande problema para a gente, né? Por isso que nós vamos intensificar as fiscalizações juntamente com outras especializadas, como por exemplo a DENARC, em parceria com a equipe do delegado Samuel, e devemos aí fazer outras fases da operação interditada justamente para inibir ainda mais essas pessoas de estarem fazendo a receptação de celulares roubados e a posterior revenda. Delegado, esse tipo de trabalho da Secretaria de Segurança Pública, também é claro, através do SOI, vem destacando o Piauí em relação ao combate a essa modalidade criminosa. Já foram praticamente 18 ou 19 estados que visitam o Piauí à procura de informações para copiar esse tipo de ações aqui no estado do Piauí. Então, o nosso projeto celular, ele é pioneiro, ficou nacionalmente conhecido pela sua eficácia, tanto na apreensão de aparelhos como na redução da criminalidade. Já recebemos a visita de 18 estados da federação para conhecer em loco o nosso projeto. Mais três estados devem vir nos próximos dias. O Ministério Público da Argentina também nos procurou, que quer conhecer o nosso projeto. E nesses cinco primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, já estamos com uma redução de quase 42% no roubo de celulares do estado do Piauí e um aumento de quase 200% na apreensão de celulares. Ok, muito obrigado, delegado Matheus Zanatta, que é o diretor da Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí. Essa foi, então, a 24ª fase da operação Interditados. Mais informações, você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e também aqui na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, meio-dia. Beto Rigo. Valeu, Chico. Muito obrigado. Parabéns aí, o delegado. O delegado Zanatta, parabéns toda a equipe. É dessa forma. E eu, inclusive, vou até conversar com o secretário, Chico Lucas, pedir pra ele. Pessoalmente, vou pedir. O secretário, faça agora uma operação também. Essa do celular deu um resultado. É copiada a nível nacional. O pessoal tá vindo saber como é que o Piauí tá lutando contra as facções e também contra o roubo de celular. O que tá acontecendo é fato. Mas nós estamos com um grande problema também com motos aqui, né? O Piauí tá sendo pioneiro hoje em ações em segurança pública. Vamos acompanhar aí. Vamos acompanhar. Valeu, valeu, delegado Zanatta. Valeu, Chico Filho. Tchau, tchau.